Olá, ilustres! Eu sou Edgar Matsuki e este é o Tempo Extra, com o panorama da final da Copa do Mundo de 2014. Então, corre o tempo! E temos o novo Tetra. Com a vitória de 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, a Alemanha conquistou a Copa do Mundo. Já o Brasil tomou de 3 a 0 da Holanda e terminou a Copa em quarto lugar. Filipão não é mais técnico da seleção. Confira os melhores momentos do último fim de semana do Mundial. Depois de tomar sete gols da Alemanha, o Brasil teve a chance de limpar a barra contra a Holanda na disputa do terceiro lugar. E o que a seleção fez? Tomou uma surra e terminou com a pior defesa do Mundial. A Argentina ficou com um vice-campeonato, mas Messi teve um prêmio de consolação. Foi escolhido o melhor jogador da Copa. Porém, ele fez cara de poucos amigos ao ganhar o prêmio. Mesmo goleando o Brasil nas semifinais, os alemães conquistaram a simpatia por aqui, até receberam uma visita de índios pataxós. Para retribuir, eles tentaram imitar uma dança indígena ao redor da taça, após vencerem o Mundial. Pois é, a Alemanha ganhou o Mundial na bola e na simpatia. É, nossos irmãos perderam no campo, mas continuam cantando vitória nas redes sociais. Maradona até encontrou argumentos para culpar o juiz italiano Nicola Rizzoli pela derrota contra a Alemanha. No Twitter, ele mostrou uma foto do goleiro Neuer entrando com tudo sobre Higuaín e ainda disse Se foi pênalti ou não, fica para quem entende de arbitragem, porque os internautas brasileiros já deram a sentença. A Natália Mendes se despede do Rio acertando o palpite da final. Agora, Nath, você consegue imaginar o futuro da seleção sem Filipão? Pergunta difícil, viu, Edgar? Talvez nem o José Maria Marim, que é o presidente da CBF, consiga imaginar. A gente conversou com alguns ex-jogadores e ex-dirigentes sobre quais serão os rumos da seleção daqui para frente. A matéria completa você confere no portal ABC. Mas para não dizer que eu fiquei em cima do Moro, eu acho que a solução sugerida pelo Antônio Lopes, que foi coordenador técnico do Brasil na Copa de 2002, deve ser adotada pelos cartolas da CBF. Eu acho que eles vão colocar um técnico interino, que pode ser até mesmo um Alexandre Galo, que hoje coordena as divisões de base da seleção, enquanto eles chegam a um nome. Dificilmente chegaram o nome de um técnico estrangeiro, por mais que haja toda uma pressão e todo um envolvimento da mídia em torno disso. Eu acho que deve ser mesmo um técnico brasileiro e hoje quem chega como favorito a esse cargo para mim é o Tite. É gente, a Copa acabou, mas a nossa equipe agradece pela sua audiência. E já sabem, se quiserem ver outros vídeos do Tempo Extra, acesse o portal ABC. Valeu ilustres, para o tempo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho